Vamos lá, falar sobre a aula número 9 da Hyundai Tucson com motor 2.0, 16 válvulas da gasolina, atuador parte 2, a nossa segunda aula sobre os comandados pelo módulo. Primeiro, falar sobre a aula passada. Iniciamos o tema atuadores falando sobre os eletroinjetores, os famosos bicos injetores ou eletroinjetores deste veículo, num resumo geral da aula passada. Fácil localização, então para remover e instalar é bem simples, altera muito o funcionamento do motor, a remoção, a limpeza dos bicos para o ultrassom, teste, reinstalação. O motor responde muito melhor as acelerações e sempre lembrando que o filtro de combustível não é externo. O filtro de combustível é dentro do tanque, dentro do tanque de gasolina, junto com a bomba. Lembra muito o filtro do Honda Fit, que é um refil. Na verdade, ele é quase que a parte interna do copo, do módulo de combustível dentro do tanque. Então ele envolve toda a bomba e ele fica lá dentro do tanque de gasolina. Não é tão difícil trocar não, não é complicadíssimo, mas vai se gastar ali pelo menos filtros, uma hora de serviço. Então não se esqueçam, quando temos filtros assim pessoal, tem que acrescentar na mão de obra. Troca de filtro de combustível, uma hora de serviço, tem que acrescentar, porque não é igual um filtro por baixo do carro que é simples a troca, nem se perde tempo. Esse filtro que é dentro do tanque, tem que desmontar o módulo de combustível, levar para a bancada, tirar as travas, deslocar a bomba, pré-filtro, desmontar a boia e depois remontar, para trocar só o filtro de combustível. Depois toda a remontagem novamente, tá? Então não se esqueçam que tem que se cobrar pelo menos uma hora de mão de obra para essa situação. Belezinha? E os eletroinjetores são bem tranquilos, manutenção simples, nada fora do padrão. Tá? Aula de hoje, o sistema da VDO SIMK 43, aula 9, atuador parte 2. Pessoal, vamos usar a aula inteira para explorar o assunto ignição com vocês. Eu quis separar esse tema só para explorar o assunto ignição do começo ao fim, para vocês ficarem craques aí nessa parte de ignição, de alta tensão requerida nas velas. Vamos ver? Primeiro a nossa diagramação inicial. Olhem, as aulas estão acabando, hein? Todos os sensores já estão ticados com asterisco. Olhem os atuadores, ó. Injetores e ignição em bomba elétrica. Está faltando, ó, poucos componentes de atuadores para finalizarmos as aulas da Tuxo. Vamos aí, caminhando para a reta final do treinamento também. Bom, pessoal, resumindo, ó, a aula de hoje, temos mais duas aulas. Acabou. Faltam duas aulas apenas, tá? Telinha da aula de introdução. Então, nesta aula, veremos todos os detalhes sobre o sistema de ignição, uma forma bem direta de adequar os controles da centelha no motor do carro. Então, vamos lá, Tuxon, né, 2.0, 16 válvulas. Lembrando, né, sempre aqui, o carro, o veículo para vocês, né? O motor mais comum, que é o 4 cilindros, 2.0, duplo comando de válvulas, 16 válvulas. E aqui, o motor V6, né, que já não tem mais nesse carro zero, motor 2.7 v6, né, uns 6 cilindros aí, também nas Tuxons top, nas Tuxons v6, tá? Descrições. O controle do sistema de ignição permite ao motor um funcionamento e a exploração máxima de sua potência, pois com avanços e controles de detonação, teremos a melhor performance do mesmo. Bom, deixa eu dar uma resumida nisso. O mapeamento da ignição, somado a alguns outros controles que o veículo tem, por exemplo, ó, esse motor tem turbo? Não. Tem coletor de admissão variável? Não. Tem intercooler para esfriar o ar? Não. Tem comando de válvula variável? Sim. Tem. Então, peraí. Temos mais atuadores que serão estudados ainda aqui no seu universo do mecânico. A parte de ignição, junto com o comando de válvulas variável, ou seja, adianta o comando de válvulas, se ganha em potência. Arranca-se mais potência do motor. Por isso que eu digo, ó, um funcionamento e a exploração máxima de sua potência. Por quê? Quanto mais se adianta o ponto de ignição, melhor é seu funcionamento. Melhor fica. Tá? Por isso que nos carros carburados, né, você tinha um avanço a vácuo e um avanço centrífugo no distribuidor, para corrigir o avanço inicial. Tá? Agora, era restrito, né? Era uma coisa curta, era um pouco, né, poucos graus de avanços, tanto no centrífugo quanto no avácuo. E o pior, né, era um avanço só para os quatro cilindros. Aqui, pessoal, nós temos controle individual, ignição, cilindro por cilindro. Você vai ter avanços ou atrasos individuais em cada um dos quatro cilindros. Conciliado com o comando de válvulas variável, ou seja, se consegue deixar uma curva de torque o mais reta e alta possível. Quanto mais reta e alta, pessoal, melhor é o funcionamento do motor. Por isso que a ignição é algo que parece bem simples. Ah, não, ignição é bobina, vela e cabo, acabou. Sim, a peça no carro, né, fisicamente falando, pessoal, é só isso. Bobina, cabos e velas. Morreu! Não tem outra peça a mais. São só esses três, ó. As quatro velas, os quatro cabos de velas e a bobina, né, ou duas bobinas juntas ali no mesmo suporte. Só que não é só isso. Tem muito mais por trás da ignição. A ECU, a unidade de controle eletrônico, que mapeia não só a injeção de combustível, mapeia toda a ignição. E de forma individual ainda. O que tem por trás desse módulo? Sensor de rotação IPMS, com uma precisão absurda. Sensor MAP, que mede a depressão no coletor, a carga do motor. Sensor de detonação, que quando o motor bate pino, informa para esse ou esse ou atrasa a ignição. Será que o sensor de temperatura da água também altera a ignição? Altera. Com o motor frio, é mais interessante uma ignição mais restrita, mais baixa, ou seja, o ponto não pode estar muito adiantado, tem que estar mais atrasado. Principalmente na partida. Depois, nas acelerações, aquecido, modifica, vai mais alto. Então, tem o quê? Vários controles por detrás. Vela, cabo e bobina. Não são só esses três itens. Tem vários controles, várias adequações. Por isso que é importante, sempre raciocinar. Tá? E além disso tudo, tem uma outra questão que influencia diretamente o sistema de ignição. Correia dentada. Sim, esse motor 2.0, 16 válvulas, tem acionamento por correia dentada do virabrequim ao comando de escape. E de um comando para o outro é por corrente. Ou seja, é o motor que tem corrente e tem correia. Bom, a corrente é para ligar um comando no outro. Curtinha, na parte de trás. Já a correia dentada liga o virabrequim ao comando de escape. Tá? Vamos lá. Por falar em ignição, nada melhor do que falar da própria ela. Está aí, ó. A carcacinha da bobina de ignição, ó. São duas peças plugadas no mesmo chicote, fixas no suporte. Tá? Pequenininha, né? Ainda pensaram que são duas, né? É bem pequena. Tá? A bobina. Trata-se de um rolamento primário formando uma bobina e um secundário bem próximo. O mesmo também acontece com a outra bobina. Ligando diretamente os cabos de vela e cilindros gêmeos do motor. Então, o que é a bobina? Bom, vou responder assim, ó. A bobina é um transformador. Está certa a resposta. Com certeza. Daria como certa. O que é a bobina de ignição? Ah, é um transformador. É. E é isso mesmo. A bobina, pessoal, ela transforma a baixa tensão da bateria 12, 13, 14 volts em alta tensão requerida nas velas. Essa alta tensão, né, pode ser de até 20 mil volts. Na prática, não chega a isso. Na prática, fica 7, 8, 9 mil volts. Vai depender do que a vela necessita. Ela pode até gerar 20 mil volts, tá? Bom, bobina é isso. Um transformador de baixa tensão em alta tensão requerida pelas velas. Só que é controlado pela ECU, a unidade de controle eletrônico. Tá? Então nós temos o enrolamento primário, que são os fios ligados ao modo da injeção, o chicote, e o enrolamento secundário, que são as duas torres. Bom, vocês viram ali que tem quatro torres, né, ó? Temos quatro torres nessa foto, né? obviamente, temos duas bobinas. Tá? Cada bobina alimenta duas torres. E não por coincidência, as torres gêmeas. Um e quatro, dois e três. Tá? Primeiro, o acesso. Olha a foto lá no carro, pessoal. Essa é a foto lá no carro montado, ó. Fácil acesso. Pois bem. Olhem aí, ó. As bobinas e os seus respectivos cabos de ignição. Então, é fácil acesso. Olhem a foto do motor, não é, ó. Por cima, ó. Tem um fácil acesso pela parte superior. Não precisa nem tirar a capa do motor, né? É um fácil acesso. Tá? Vamos lá. Localização. Fixo diretamente no cabeçote do motor, em sua parte superior traseira, possui boa troca de calor e tem em seu suporte, né, o que fixa as bobinas no suporte e o suporte no cabeçote. Nesse suporte ele tem aquela alça, né, ó. Tem a alça de fixação do suporte do motor para casos aí de remoção do motor. Então, você tem ali no próprio suporte a alça para colocar ali uma corrente, né, colocar o girafa, né, para poder remover ou levantar o motor do carro. Bom, já viram que o local que está instalada a bobina é fácil demais? Com certeza. E, olhem o comprimento do prolongador do cabo de vela. Por que é tão longo esse prolongador, pessoal? Primeiro, é o motor de 16 válvulas, né, e o motor de 16 válvulas tem essa característica, né, a vela fica bem no centro, tá, e como temos uma tampa de válvula única, o cabo de vela tem que ser compridão, né, tem que ser altão para poder ficar encaixadinho, tá, essa bobina de ignição usa cabos de velas. Ou seja, é mais pecinha aí para dar defeito, né, para que você aí, como excelente profissional, possa detectar. Com cabos. Trata-se de uma ignição mapeada estática com duas bobinas e a utilização de cabos de velas individuais até as respectivas velas. Os cabos, por uma curiosidade, tá, na concessionária é vendido por unidade, ou seja, vende por peça, um, dois, três e quatro, tá, não necessariamente o jogo, tá, bom, começo desse texto, trata-se de uma ignição mapeada estática, o que significa dizer que é mapeada estática, bom, estático, o estático é o antônimo de dinâmico. Ah, então não tem nada se mexendo ali para mapear, para alterar mecanicamente, não. A ignição é mapeada estática, mapeada porque é a unidade de controle do motor, a ECU, que vai adiantar o ponto, atrasar o ponto, mexer no ângulo de permanência e por aí vai. Só que é estático, não é um distribuidor avançando, uma rotação do motor subindo, que vai ter essa alteração. Então, é mapeado estático esse sistema de ignição, tá, e esses cabos de velas, como falei para vocês, são vendidos separadamente, tá, sempre olhem bem, pessoal, a ponta do cabo de vela em relação à própria vela de ignição, hein, para ver se não tem manchas, se não está esbranquiçado, com sinal de raio fugindo, às vezes o defeito não é só a vela, hein, muitas vezes o defeito pode estar também no cabo de ignição, tá, o prolongador dele costuma trincar também, tá, a esse detalhe, vamos lá, motor, 16 válvulas, então lembrados que eu falei, né, ó, olhem os dois comandos de válvulas, a tampa de válvula é uma só, ou seja, fica alta, obviamente, o cabo tem que ser comprido, o que encarece, né, o valor, tá, e muitas vezes corre-se o risco de não ter a vedação ideal entre a tampa e o cabeçote, e aí vaza óleo para o copinho, né, para dentro da vela ali, na carcaça da vela, onde nós temos ali a cerâmica da vela, e isso simplesmente, tendo óleo ali no compartimento da vela, derrete a ponta do cabo de ignição, a borracha derrete, pessoal, muito cuidado nessa questão de vazamento de óleo para a região das velas. Como é possível, por causa da própria estrutura do motor, temos a ignição bem posicionada entre os dois comandos de válvulas do motor, com as velas de ignição bem centralizadas na câmera de combustão. Então, na verdade, isso aí já favorece, né, você ter aí um carro com dois comandos de válvula, pode ser, mas, ter possibilidade, ótimo, melhora o funcionamento do motor, tá, agora, velas, cabos, tem que estar bem certinho para ter o correto funcionamento, né, tem que estar bem centralizado para não ter problemas depois, na hora de funcionar esse motor. Vamos ver as leituras? Lembra que eu comentei com vocês sobre o mapeamento da ignição? Pois bem, ó, vamos ver as leituras. Ó, pessoal, participação nas perguntas, hein? Quanto mais perguntas enviarem, não tenham dúvidas, melhor fica o treinamento, começar a tirar dúvidas mais pontuais de vocês, hein? Se eu não ver nenhuma pergunta aqui, eu vou entender que está todo mundo muito bem aí, né? Todo mundo ótimo, ninguém tem dúvida sobre a ignição da Tucson, tá? Bom, vamos lá, telinha de leituras para vocês. entendam o seguinte, leitura do scanner, algumas informações, né? Como rotação do motor, o primeiro item, posição do atuador da marcha lenta, rotação do motor oficial, temperatura do óleo, 41 graus, né? temperatura estimada, né? De funcionamento do motor com óleo, 43, aí vem, ó, spark time, cilíndro 1, spark time, cilíndro 2, não precisa nem traduzir, tá fácil, né? Tempo de ignição do cilíndro 1, tempo de ignição do 2, tempo de ignição do 3. Como que está nessa foto? 8,2, 9,7, 7,5. Há uma variação. Quem está certo, quem está errado? Tem isso! Não tem isso, pessoal. Ah, mas tem que estar bem próximo um do outro. Não, não tem que estar bem próximo um do outro. Tem que estar sempre com o funcionamento regular, com o motor redondo e a sonda lâmida alternando o sinal. E o TI trabalhando também. Tá? Claro, quanto mais próximo tiver o tempo de injeção, melhor. Mas o que tem que estar certinho, pessoal, é a limpeza de bicos, né? Quando faz o teste de vazão, tem que estar certinho. Aqui, não é limpeza de bico. Eu estou falando do quê? Tempo da centelha, o momento da centelha, o tempo da ignição. Cilindro 1, 2, 3 e 4, ó. 8,2, 9,7, 7,6. Por que isso? Cada cilindro, cada, né, montagem do carro conta-se como um serviço. Na ignição, você vai ter alterações em relação ao avanço, que é o tempo todo. Já, a injeção é um pouco menos. Mas o importante é saber isso aí, que você tem a melhor ignição para cada um dos cilindros. Isso é que é importante. Você tem o quê? Uma adequação. E isso, onde que estão esses mapas? Na memória do módulo. E vai usar os sensores que eu já falei para vocês, como map, temperatura, rotação e fase, por aí vai. para chegar a valores mais próximos do ideal. É o que nós chamamos de valores equilibrados. Ele não vai ter só potência, vai ter que ter consumo também. Ah, não vai ser só bom em consumo, também tem que ter potência. Ou seja, é um equilíbrio entre potência e consumo da gasolina para favorecer os dois casos. volto a repetir o que eu falei no começo da aula. Esse modelo tem o comando de válvulas de admissão variável. Ou seja, vai adiantar a admissão para melhorar o funcionamento do motor. Isso é ótimo. Quanto mais adiantar, melhor fica. Tá? Telinha de vocês. A foto aqui da caixa de relés e fusíveis. essa caixa é lá no compartimento do motor. Estão vendo? Quantos fusíveis, quantos relés nós temos. E na própria tampa da caixa tem indicação. Ou seja, não é nenhum bicho de sete cabeças também não. Olha a tampinha aí na tela de vocês. Olha a tela. A tampa com adesivo branco bem grande. Está ali. A descrição de todos os fusíveis com a foto, a especificação e a própria amperagem. Dica desse nosso treinamento. O gap das velas, a sua abertura entre o letroto lateral e central, pode e deve ser ajustado. Ou seja, temos uma regulagem pelo menos a ser feita antes da troca do jogo de velas do motor. Então, geralmente, com 20 mil km, dá para regular. é aqui um 40 mil troca ou 30 mil troca. Aí tem uma pequena variação. Mas, sempre tem que estar junto com a ficha. Está ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, Legenda Adriana Zanotto